Eu não sei quem é que convenceu quem aqui, não é, mas o Salé, convenhamos, 14 anos, é tempo, não é? Ah, foi ela, né? 14 anos, olha, já estava na hora, não é, Renata? Eu acho. Vocês não acham também? Claro, não. Quando eu vi a plaquinha, eu fiquei, puxa vida, que bom, mas antes, tarde do que nunca, não é? Por isso que o amor que os dois descobriram um no outro, de 14 ou mais tempo atrás, não importa, não é? Exatamente vem sedimentando a relação de vocês os dois, não é? Quando se conheceram, quando se olhavam, enfim, toda a caminhada de vida que vocês já tiveram até agora, e que agora, mais do que nunca, na presença de todos nós e na presença de Deus, vão ter para serem abençoados e firmados nesta caminhada. Tchau! 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 Por isso que este amor que vocês descobriram Alimente essa esperança e essa caminhada E tenho certeza que todos nós aqui estamos torcendo muito Para que Deus derrame sobre vocês a sua bênção, a sua graça Para que vocês continuem por muitos e muitos anos na sua presença Can I be close to you? 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 If you want the best of my heart You just gotta see the good in me Cause I could be the rain in your desert sky I could be the fire in your darkest night I could be your curse or your angel It's all in how you love me I could be your sun when it's cold outside I could be your rock when there's nowhere to hide I could be your curse or your angel It's all in how you love me It's 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 how you love me You get what you give, that's the simple truth So ooh, just let me go ahead and I'll give you someone to hold on to No, I don't need a second chance, I need a friend Someone who's gonna stand by me right there till the end If you want the best of my heart You just gotta see the good in me Cause I could be the rain in your desert sky I could be the fire in your darkest night I could be your curse or your angel It's all in how you love me I could be your sun when it's cold outside I could be your rock when there's nowhere to hide I could be your curse or your angel It's all in how you love me It's how you love me Oh, you know I could be the rain in your desert sky I could be the fire in your darkest night I could be your curse or your angel It's all in how you love me It's all in how you love me It's all in how you love me